Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Aurino Barbosa Solto. Nasceu em 23 de fevereiro de 1894, em Palmares, Pernambuco. Desencarnou em 5 de maio de 1974, no Rio de Janeiro. No livro, Pioneiros de uma Nova Era, Antônio Lucena nos conta que Aurino Barbosa Solto concluiu o curso primário aos 13 anos de idade, ingressando no comércio e depois na indústria, como sócio de uma fábrica de língua. Casou-se com a professora Anísia, de cujo matrimônio nasceram oito filhos. Em 1923, chegaram ao Rio de Janeiro, estabelecendo-se com o comércio de secos e molhados, gêneros de primeira necessidade. Em 1927, montou um escritório de representações. Em 1933, ingressou no serviço público. Federal, como almoxarife do núcleo colonial São Bento. O pai de Aurino era espírita convicto. Possuía selecionada biblioteca e ele, por curiosidade, ainda menino, começou a ler obras espíritas. Um amigo íntimo confidenciou-lhe que pensava no suicídio. Penalizado ante aquela situação, Aurino Barbosa Solto resolveu levá-lo ao Centro Espírita Fé e Caridade, presidido por João Pinto de Souza, médium de cura e de efeitos físicos. Era uma obsessão da qual o amigo se libertou de imediato. Dessa forma, Aurino Barbosa Solto começou a prática do Espiritismo, sendo convidado, inclusive, para a diretoria do Centro. Em 1933, residindo em Vila Isabel e em companhia de Manuel Inácio Cardoso e de Dona Maria da Glória, fundou o Centro Espírita Irmã Catarina, dotando-o do confortável sete própria. Em 1937, a convite do comandante João Torres ingressou na Liga Espírita do Brasil. Criou o Departamento de Assistência Social e o Departamento Médico Homeopata, que atendia gratuitamente os pacientes encaminhados pela Liga. Na própria Liga, foi instalada uma consultoria jurídica sob a direção de Aurino, para orientação dos presidentes das Casas Espíritas. Em 1938, foi instituído um alvará policial de licença para funcionamento dos centros espíritas. Aurino, com seu espírito de luta, requeriu à autoridade competente a isenção do tal alvará. Recebendo o almejado deferimento, que foi publicado com destaque na Revista Espírita do Brasil, pertencente à Liga. Espírita atuante, Aurino Barbosa Souto participou de vários congressos, da fundação de várias instituições. Pertenceu ao Conselho Federativo Nacional, representando o Rio de Janeiro. Aurino Barbosa Souto foi um dedicado obreiro do Espiritismo, e deixou saudade daqueles que o consideravam um exemplo. Um modelo de caráter, extremamente bondoso e altruísta, desprendido de ambições materiais, prestativo e amigo. Por tudo isso, pela sua vida, Aurino Barbosa Souto está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.